Olá, sejam muito bem-vindos ao Data Gênios, o canal que mergulha no mundo da tecnologia. Hoje vamos falar sobre mais uma empresa que fez história, mas que acabou sendo adquirida por outra gigante. Vamos continuar nossa jornada no fascinante universo da Tricom e explorar em detalhes alguns feitos que tornaram esta empresa uma lenda na indústria de TI. Preparados? Se você curte conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nos ajudar a criar mais vídeos como esse. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A Tricom foi fundada em 1979 por Robert Metcalf e rapidamente se estabeleceu como uma das principais líderes globais na indústria de tecnologia de redes para computadores. Antes de criar a Tricom, Metcalf contribuiu significativamente para o mundo tecnológico como pioneiro da tecnologia Ethernet. Durante seu tempo nos laboratórios da Xerox PARC, ele criou o padrão Ethernet, que revolucionou a forma como os dispositivos se conectam e trocam informações em redes. O padrão Ethernet, concebido nos laboratórios da Xerox PARC, desencadeou uma revolução tecnológica. Desde então, essa inovação tem sido amplamente adotada, moldando a conectividade global. O mundo abraçou a ideia de redes de computadores cada vez mais difundidas e abrangentes, já que praticamente todos os computadores pessoais atualmente possuem conexões de rede ou modems. Inúmeras empresas dependem fundamentalmente do fluxo de informações transmitidas por redes de computadores. Além disso, provedores de serviços de telecomunicações adotaram tecnologias baseadas no protocolo de internet, IP, o que reduziu substancialmente os custos operacionais. Impulsionado pelo sucesso do padrão Ethernet, Robert Metcalf fundou a Tricom, cujo nome significa Computer Communication Compatibility. Inicialmente, a empresa focava na fabricação de adaptadores Ethernet para diversos tipos de computadores, incluindo IBM PC e LSI 11. No decorrer do tempo, a Tricom expandiu seus horizontes e começou a oferecer uma gama mais ampla de produtos, como modems, roteadores e switches. Essa diversificação deu à empresa uma posição de destaque no mercado. A Tricom não apenas se consolidou através de inovações, mas também por meio de mais de 25 fusões e aquisições estratégicas com outras empresas do setor de comunicações e redes. Essa abordagem ampliou ainda mais a presença e o impacto no mercado global, permitindo que ela oferecesse um portfólio abrangente de soluções de rede e infraestrutura. Como estratégia, dividiu seus negócios em três áreas distintas. Enterprise Networking, fornecendo produtos de infraestrutura de rede para grandes e pequenas empresas. Connectivity, fornecendo soluções de conectividade de rede de alto desempenho e fáceis de usar. Comworks Corporation, uma subsidiária responsável pela construção de redes multisserviço baseadas em IP para empresas que fornecem serviços de telecomunicações. Em 2007, a Tricom anunciou sua venda por R$ 2,2 bilhões para o Bain Capital e Huawei Technologies, mas o negócio foi cancelado em março de 2008, depois que o Comitê de Investimento Estrangeiro do governo dos Estados Unidos proibiu o negócio. Em um movimento que ecoou no setor de tecnologia, a Tricom foi adquirida pela HP em 2010. Essa aquisição foi um ponto de virada para ambas as empresas. A expertise da Tricom em redes e infraestrutura uniu-se ao poder da HP, fortalecendo sua divisão de networking, sua posição e capacidade de concorrer diretamente com a Cisco, uma gigante no mercado de redes. A fusão permitiu que a HP expandisse seu portfólio de soluções de rede, solidificando sua presença em uma área crucial da tecnologia. Além disso, fortaleceu também sua posição no mercado chinês, onde a Tricom era bastante forte. A integração permitiu que os usuários do HP Procurve simplificassem suas redes, implementando infraestrutura ponta a ponta em toda a empresa, melhorando a prestação de serviços de TI, aprimorando seus recursos de segurança e oferecendo soluções que os clientes não precisem de outros fornecedores. A influência da Tricom persiste até hoje. Seu legado está presente nas redes corporativas, na infraestrutura da internet e nas soluções de conectividade que sustentam nossa vida digital. Ao longo de suas duas primeiras décadas, a equipe de inventores e engenheiros da Tricom registrou diversas patentes nos Estados Unidos, demonstrando um compromisso contínuo com a inovação e o avanço tecnológico. A história da Tricom é uma narrativa de visão, inovação e impacto duradouro. Desde a criação do padrão Ethernet por Robert Metcalf até sua aquisição estratégica pela HP, a Tricom desempenhou um papel fundamental na transformação das redes de computadores. Esperamos que tenham desfrutado dessa exploração da história da Tricom e seu legado no mundo da tecnologia. E aí, vocês gostaram de conhecer mais sobre a trajetória da Tricom? Deixe nos comentários o que acharam do vídeo e se tem alguma lembrança ou experiência com essa marca histórica. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos sobre tecnologia. Até a próxima!